E olha, a gente mostra agora que o projeto que dia de doar da Rede Feminina de Combate ao Câncer esteve na Ponte Estalhada, recebendo doações para esse projeto que ajuda milhares de pessoas, de mulheres que são vítimas do câncer, também crianças que são atendidas pelo Lar de Maria. E traz justamente esse período de fraternidade, de doação, para tornar esse final de ano, o período do Natal, mais leve para essas pessoas que fazem o tratamento contra essa doença aqui em Teresina. O trabalho dos voluntários da Rede Feminina de Combate ao Câncer se concentra na Ponte Estalhada. É o projeto Dia de Doar, uma iniciativa que une as instituições filantrópicas. Seja um milagre e eu quero ajudar. A intenção é arrecadar alimentos para as famílias de crianças com câncer. O intuito da nossa campanha é arrecadar mais de 1.300 cestas básicas. Essas 1.300 cestas básicas serão entregues a todos os nossos pacientes, às nossas crianças, aos nossos jovens, aos nossos adultos também, que fazem tratamento pela nossa instituição. Então, hoje é o Dia de Doar, essa forma da gente arrecadar cestas básicas para estarem doando para os nossos pacientes. Além dos alimentos, as pessoas podem fazer doações em dinheiro através de um QR Code que é entregue durante a ação. A pessoa que não quiser doar em alimentos, ele pode estar fazendo uma doação através do Pix. Nós estamos aqui durante todo o dia distribuindo esse cartazinho aqui que já tem o QR Code. Solidariedade que, na prática, ajuda a amenizar o sofrimento das famílias. O intuito da ação é ajudar o máximo de famílias possíveis assistidas pelas três instituições que participam do projeto hoje no Dia de Doar. Muito importante fazer a nossa parte, ajudar a quem realmente precisa, excepcionalmente por conta realmente de você poder ter essa sensação de que está fazendo o bem, de que vai fazer ali uma ação que vai tornar esse final de ano, trazer um certo alento para pessoas que já são tão fragilizadas, que passam por um tratamento tão agressivo, que é o tratamento contra o câncer, traz ali também mais esperança e também mais um certo conforto para essas pessoas que precisam se preocupar, além do tratamento contra o câncer, além com contas, com a questão da alimentação. E aí é possível se tornar esse final de ano para essas pessoas um pouco mais leve. Então fazer a nossa parte é fundamental, é importante. E então segue, caso você não consiga passar lá nos pontos de arrecadação, pode se dirigir até a sede da Rede Feminina de Combate ao Câncer e fazer a sua parte, fazer a sua doação. doação.